Olá pessoal, salve salve Estevam, meu amigo, esqueci do seu nome Quero mandar um grande salve pra todos vocês aí, que estão todo dia aí comigo Só que tá faltando muita gente pessoal Obrigado, obrigado Luciano, salve salve Luciano, Roberto Silva, Dinazi Nossos amigos aí, Rudimar, que sempre recomendando o canal O Rinaldo Adelino, a Valmira, Roberto Silva, já falei, entendeu? Laércio, Laércio é desde o início do canal Pense num cara bom, tá aí sempre Chuvo faça frio, chuvo faça sol, ele está sempre aí Obrigado Laércio, meus parabéns, meus parabéns Luciano Rinaldo Adelino, entrou no canal, de repente deu uma saída Sumiu e voltou imediatamente, ficou, tá até hoje aí, graças a Deus E obrigado a todos vocês, meus amigos, que eu não vejo Vocês que não falam comigo, mas falam comigo, que eu gosto quando vocês falam comigo Entendeu? Olha, pra quem tá iniciando essa música do Ela é do, meu Deus, sumiu da minha cabeça Gerri Adriano 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Quem não quer Vá Quem quiser Em mim A outra eu dou Vem pra lá O meu eterno amor Não vai dizer Que eu não lhe ofereci O meu amor Eu já caminhei Faz seu vazio Me humilha para mim Já vinha alguém Querendo um outro alguém Você surgiu E eu quero você Para meu bem Não vou ficar Triste a jurar Se eu tenho você Você é assim É vida pra mim Eu só quero você E se Quem não quer Eu dou Eu dou A quem quiser O meu coração O prazer Vai dizer Que eu não lhe ofereci O meu amor Então, foi começando Em mim Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E eu dou Um, dois, três, quatro 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 Um, dois, três, quatro